Olha, a gente segue com o nosso programa, presta atenção você mãe, presta atenção nessa notícia agora você mãe, ou você pai também. Uma mãe foi dar banho no seu filho de 3 anos de idade, tudo bem, até aí você fala, tudo normal. Ao dar banho na criança, ela acabou desconfiando que o seu companheiro estaria praticando atos sexuais com a criança, olha que absurdo isso. Ela acionou a polícia militar e ele foi preso, inclusive esse suspeito aí já cumpriu pena por estupro em São Paulo. E a criança inclusive apresentava lesões em partes íntimas. Eu vou trazer essa matéria, é uma matéria revoltante, revolta, principalmente pai, mãe que está assistindo pulseira nesse momento. Vou colocar no ar, depois a gente comenta juntos essa matéria, põe no ar pra mim, vamos lá. Um caso de estupro de vulnerável foi registrado no final da noite de ontem, aqui em Translagos, no bairro Jardim Carandá. Por volta das 20 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Milton César Damasceno, no bairro Jardim Carandá, aonde uma mulher teria ligado no telefone 190 falando que a sua vizinha teria ido reclamar com ela que seu filho de 3 anos teria sofrido o abuso sexual do próprio marido, próprio pai da criança, um menino de 3 anos. Indignada com a situação, a vizinha ligou para a polícia militar que foi até o local. O homem estava dormindo quando a polícia chegou. Ele tentou reagir à prisão. Foi preciso o uso moderado da força para que o homem fosse dominado e algemado. Ao procurar a mulher, a mulher não foi encontrada na residência, nem na casa da vizinha e nem na região. Os policiais conseguiram o telefone dela e ligaram para a mulher para saber onde ela estava. Ela teria contado aos policiais que teria ido à UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, para poder passar por uma consulta médica e tirar a limpo se a criança teria sofrido o abuso sexual ou não, já que durante o banho que ela foi dar na criança, ela teria percebido algumas lesões na região anal da criança. A polícia militar foi com suspeito até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, mas a mulher não foi encontrada. Minutos depois, tanto a polícia militar como o conselho tutelar foram até a residência de uma conhecida da vítima, da mãe da vítima, aonde a mulher foi encontrada. Em conversa com os policiais militares e o conselheiro tutelar, a mulher negou que o marido tivesse feito alguma coisa e que ela acreditava que a criança teria se assado e, durante o nervosismo, ela acabou contando isso, mas que ela não acreditava que o marido tivesse feito aquilo, o próprio pai do filho dela. O homem que já cumpriu pena por cárcere privado e também por estupro no interior paulista e estava em liberdade há pouco tempo, negou os fatos, disse que não teria feito aquilo, estava bastante nervoso. A médica que consultou a criança disse que as lesões eram bem parecidas com as causadas por abuso sexual, mas que ela não poderia afirmar sem um laudo mais preciso. A criança foi levada para o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por um exame médico. O caso segue investigado pela DAN, Delegacia de Atendimento a Mulheres e ao Adolescente. O caso é mantido sob segredo de justiça. Não tivemos ainda informações sobre o laudo pericial feito com a criança, preliminar se o legista viu indícios ou não de estupro, mas o que se sabe é que o homem acabou preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e vai ficar em regime fechado até que o caso seja apurado pela Vara da Infância e Juventude e o laudo seja dito se foi feito ou não o abuso sexual no próprio filho de 3 anos por parte desse homem na noite de ontem no bairro Jardim Carandá. O caso ficou na Delegacia sendo registrado e apurado até as 3 horas da manhã. Eu acompanhei a polícia até as 3 da manhã na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, aonde o caso estava sendo registrado. Agora, tanto o Conselho Tutelar como a Vara de Infância e a Juventude estão cuidando do caso.